Começando mais um dia da nossa jornada Ao lado da linha do trem Isso aí, vamos dar uma esticadinha aqui no Mocotó Esticar? A pernada hoje é firme É, 40, 40 quilômetros hoje Exagera, 38.8 Ah tá, desculpa Como é que nós vamos dar um rolezinho a mais pra completar Interar 40 A paisagem hoje Do início da nossa aula Você é louco Tá louco, malandro Começando assim Saindo de Santander hoje, gente Começando a nossa jornada, nosso dia E seguimos passando aí por muitas vilas Como sempre A sinalização do caminho E aí você vai entrando nesses lugarzinhos incríveis Pequenos vilarejos Bairros A zona mais rural É, nessa parte Da Cantabria Aqui outra indicação importante Que a gente vai encontrando Aqui ó Que legal Aqui tem uma fonte de água potável Que você pode abastecer Então tudo isso é muito É, bacana Na sinalização E aqui ó Mompia A 2,7 quilômetros E também vai encontrando Esse tipo de De sinalização Pra você saber qual é a próxima vila Qual é a próxima Cidade Que a gente vai encontrar Pelo caminho E é isso Então vamos Descobrindo as coisas Nessa estrada Nessa estrada da vida Nesse caminho da vida Que é incrível A estação tá aí na frente E aí já chega na Na estação do trem Vamos nem falar nada de trem Agora as paisagens rurais Fazendo parte Desse trecho da nossa caminhada E Vamos cruzar aqui De novo a linha de trem E tem aqui uma Uma serrinha Que vai Nos acompanhando E a gente tá se aproximando De uma vilazinha Tá lá Na frente E é hora de Cruzar A linha do trem Vai botar o ouvido Aí Sabiá É Cruzando A linha do trem Seguindo direção Aquela outra vila Essas paisagens São Maravilhosas Ó Momento Diferente Agora nós vamos Pegar um trem Pra andar Uma estação Saímos da 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 trilha Tem um Um vilarejo Aqui Uma outra Cidadezinha E aqui A gente pega Esse trem Um trem Regional Para andar Uma estação E continuar Na trilha De novo Então são as peculiaridades As diferenças Que vão acontecendo No caminho As surpresas Então agora Um trenzinho Pro caminho Pequeno trecho De trem O trem No caminho O caminho No trem E Uma estação Pra gente poder Passar o rio Uma boné E agora Aqui É É É É nós No trem Uma estaçãozinha Pra outra Já chegamos Chegamos Vamos desembarcar Bora Mais uma Igreja No caminho Então A gente tá passando Por mais um Uma cidadezinha E aí Olha lá Mais uma igrejinha Do caminho Coisa linda Hein Mais um vilarejo E aí A gente Vai encontrando Essas Relíquias Do caminho De Santiago De Compostela E deixando a igreja Pra trás Olha só Esse visual Do mar Mais uma vez A gente Chega A próxima Costa Aqui Olha que coisa Mais linda Especial Demais As paisagens Que vão se Apresentando O rural E a costa Finalizando Mais uma jornada Hoje de quase Quarenta quilômetros A maior delas Aí Cidadezinha Que nós vamos parar E Que jornada Hoje Hoje realmente Uma jornada De superação De Esforço físico Muito grande E É claro De Alegria Porque Cada Cada etapa Que a gente Consegue Passar É um momento De mais Alegria Aí Rede autônoma Das carreteiras De Cantabria E aqui na frente A nossa Vilazinha Onde a gente Vai ficar hospedado E Descansar Dessa jornada Incrível Mais uma etapa Fantástica Pela Cantabria E é isso Gente Seguimos Contando histórias Vivendo momentos Tão especiais Aqui no caminho De Santiago De Compostela O caminho do norte Entrando Na História Santillana Del Mar É Uma cidade Muito antiga E que tem Muita História E é onde a gente Fica hoje Nesse trecho Do caminho De Santiago Daqui Já é uma visão Impactante Incrível Parece uma Uma cidade Filme Olhando aqui De longe E assim O caminho Vai nos surpreendendo Entrando em Santillana Del Mar Uma cidade Histórica Insano E a hora que a gente Chega Já é impactado Olha isso Insano Não imaginava O que era Santillana Del Mar Gente Que coisa Maluca É Impactante Aqui nós Estamos mergulhando Na história É um mergulho Mergulho na história Total Nosso guia Uma das cidades Mais importantes Da história Da Espanha Gente Que a gente Ia ficar Impressionado Quando a gente Chegasse aqui E é Pra ficar Impressionado Mesmo Uma lojinha Tem que ter Né Uau Sensacional Que coisa Incrível Gente Total Né É Pra Fechar o dia Com chave de ouro Santillana Del Mar Tá gravando ali Tá gravando aqui Vamos iniciar O caminho de hoje Rui Tô gravando aí Tu tá gravando aqui Vamos nessa Né Mas Saindo aqui Da praça Da igreja Saímos então Nos despedindo De Santillana Santillana Del Mar Surpreendente Maravilhosa Cidade cinematográfica Cheia de história De construções Maravilhosas E a locação do filme Tá toda pronta aqui Não precisa mais nada Imagina aqui Esse muro aqui Tem mais de mil anos Para pra pensar Essas pedras aqui Foram colocadas Imagina Não existia nem Imaginação Do que eram As Américas ainda E a galera já Tava aqui Beleza Rui? Beleza Bom caminho Bom caminho Mais uma jornada Firme e forte Pela frente Bom caminho E vamos lá Muita história Pra gente contar Bom dia Pra vocês Saindo de Santillana Del Mar Começando mais um dia Da nossa jornada E começando assim Por ruas históricas De forma Tão especial Hoje mais 24 quilômetros Já tá mais fresquinho E vamos lá Pra viver Mais essa jornada Etapas aí Né Sabiá Que foram Realmente Muito interessantes Sua ligação Com o Padre Ernesto Por conta do Rio Araguaia De repente Pumba Rio Araguaia Na minha vida De novo Ô riozão maravilhoso Eu sou apaixonado Por esse rio Olha que legal Essa placa Santiago de Compostela 534 Quilômetros E vamos Pelo caminho